O que tá acontecendo comigo? Eu até tava falando com a minha terapeuta essa semana. Acabei de mandar um áudio pra minha amiga sobre isso. Antigamente, eu botava roupa, ah, tô linda, fui. Não, agora eu tô insuportável pra escolher roupa, pra escolher alguma coisa, eu tiro foto, eu quero tirar 500 fotos. Antes eu não tinha isso. A academia tá trazendo isso pra mim, né? Eu acho que agora eu tô começando a me olhar, me ver com outros olhos e quebrar coisas dentro de mim. Não sei se essa é a palavra certa, né? Porque agora eu tô mais, não, não vou botar essa roupa, não, não imprimiu, eu tô com isso agora, com essas boboeiradas. Aí, eu não sei, tipo, botei a roupa várias outras roupas, eu não gostei.